E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, a gente tá aqui de volta com Kroos e Volved. Dessa vez eu tô aqui com Arrows. E vamos jogar com ele aqui. Vamos ver se a gente consegue subir mais um pouquinho na ranqueada. E bora lá. Acho que eu vou ficar aqui na mid mesmo. Seja o que Deus quiser. O time jogar certinho tá bom. Odeio jogar contra essa una aí, cara. Chata demais. Meu Deus. Beleza. Espero que não dê lag. Por favor, sem lag, gente. Uma curinha aqui. Acho que ela botou alguma coisa aqui. Beleza. Oh, WhatsApp chato. Olha só. Foi mal aí, galera. Não sei como é que eu não morri. Beleza. Beleza. Ontem eu fui jogar, galera. Fui trollado, cara. Peguei só o time chinelo, cara. Senão já era pra enxergar ouro 3 já. Quase indo pra diamante. Beleza. Agora sim. Level 4. Tamo com a ultzinha aqui já. Olha só isso. É complicado. Obrigado. Boa. Ótima. Só que a nossa mana foi pro ralo, né? Não. Beleza. Beleza. Voltar pra base. Ninguém veio aqui, tá ligado? Tem dois lá na boot. Ninguém foi ali, cara. Complicado, cara. Complicado. Boa. Pega ela aí, pelo amor de Deus. Tô jogando aqui com o Obscure, parceiro meu. Conheci ele aqui no jogo mesmo. Conheci ele aqui no jogo mesmo. Vamos seguir aqui. Beleza. Boa. O time tá avançando bem ali na boot, cara. Deixa eu vim pra cá. Esse dan de em área aí da une é muito chato, cara. Ela consegue pegar o cara ali na torre, então isso incomoda muito. Parar com a cura dela. Vamos usar a nossa cura, que a gente tá quase sem mana já. Desgraceira, chata. Olha só, cara. Beleza. Boa, time. Agora sim. Estunou a gente. Sai daí, fia. Meu Deus, maluco. Quanto dano essa desgrameira tem. Sempre é bom ter mais um com o Eros, cara. É, ainda mais no começo do jogo, que tem que... Mas tá bastante mob. Tem que farmar bastante pra conseguir fazer a buildzinha ali dele, comprar os itenzinhos. E no começo sempre vão ter um ali, tipo... Outro tá com tanque ou com suporte ali pra auxiliar ele, que daí ele consegue jogar melhor. Consegue jogar melhor assim com elas. Já não a freia, não. Do jeito que ela tá agora, já no começo de game, ela já tem um dano muito alto, cara. Muito alto. Ela bota muita pressão na lane que ela tá. Seja qual lane for, cara. Se ela tá, ela bota pressão. É... Então, por isso que é uma personagem muito usada. Tá sendo muito usada agora. Depois que ela tomar o nerf, eu acho que não vai ser mais a mesma coisa, né? Mas, enfim. Bora lá. Boa. Deveu praticamente a bootstrader. Eu tô aqui só segurando a mid, né? Porque eu não consigo avançar solo. Vamos ver se eu consigo subir ali. Não vai dar tempo. Será que eu roubei kill ali? Acho que não, né? Não. Hum, já era. Hum, não deu. Sabia que ia levar dele. Eu tentei sair pela parede ali, mas não deu. Eu fui pro lado errado. Foi erro meu agora, galera. Bom, então levando a pele já, eu... Levou a freia. Ele é bem chato mesmo, cara. Aquele campeão ali é muito bom. Boa. Vamos vim aqui. Pra não ser pego de surpresa. Agora a gente carrega aqui. Boa. Boa. O que foi isso? Cuidado aí. Cuidado aí, time. Pelo amor de Deus. Freia tem muito dano, cara. O que é isso? Boa. Boa. Cara, eu tô sendo bem carregado aqui, né? Deixa eu voltar aqui pra mídia. Olha que filha da mãe. Tem que tá bem pertinho pra passar. Beleza. Em cima aqui, em cima aqui. Quase puxou. Complicado aqui o bagulho, maluco. Complicado aqui o bagulho. Tô sem mana. Boa. Boa. Beleza. Vou voltar. Recuperar aqui. Bora, então. Vamos tentar levar a torre ali na mídia. A gente conseguiu já levar uma. Vamos tentar levar a outra ali. Acelerar o passo. Vou pegar um buffzinho aqui, vai. Sempre é bom, né? Sempre que possível, pega o buff aqui do... É melhor tu pegar ou matar ele antes. Mesmo que tu não queira o buff. O buff é sempre bom, cara. Não adianta. Mesmo que não queira, pelo menos mate antes que teu inimigo mate, cara. E o dragão também. Sempre que puder, mata antes que teu inimigo mate. Se tu não matar, pode ter certeza que teu inimigo vai levar. Eu vou ver se eu consigo levar aqui. Tá lá na torre já? Não, não é esse o dragão. É o outro dragão. E lá ferrou tudo. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Boa. Beleza. Vamos subir aqui. Droga. Caramba, maluco! Foi bom, o time jogou bem. Vamos só dar um despacho aqui no meio. Beleza. Levar o dragãozinho. Esse cara tá discutindo ali, velho. Só um jogo, maluco. Tem que ficar calmo, cara. Começa a ficar nervoso. O cara é capaz de perder a partida por causa disso. Eu levei. Nossa, mano. Que dano foi esse, caramba? Sem parar, maluco. Deixa eu ver a build que ela tá usando. Cadê a freia? É, ainda não é a build que eu uso. Deixa eu ver a nossa freia. Nossa freia tá usando a build boa. Essa build da nossa freia ali tá, é uma das melhores builds, cara. Não tem defesa, mas... A compensação é um ataque e acabou. Beleza. Todo mundo foi levado ali. Levar a torre em top. Torre... A primeira torre nossa que vai ser levada agora é a segunda torre. E o Grom tá lá em cima viajando. Vamos voltar ali pra ajudar o Grom. Boa. Boa. Boa, time. Boa, Grom. Puxando todo mundo. Boa. O time tá indo bem, caramba. Depois que o... Eros pega um buff... É... Consegue fazer uma build com o Eros, cara. Ele fica muito bom, cara. Muito bom mesmo. Droga. 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 Nossa, maluco Concentração, maluco Falta lagar agora, fazendo a partida É brincadeira Vamos focar o dragão Vamos focar o dragão, vai, vamos levar o dragão Beleza Boa time Assim que é bom Nossa, que foi isso Nossa, velho O time foi todo Beleza Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, freio Meu Deus do céu Vamos juntos Acho que ele já foi morto Cara, eu já matei ele Não, mas ele já assustou Beleza, conseguimos levar ainda uma ali Beleza Beleza Vamos juntos, cara Vamos juntos Se for juntos, a gente leva Nada, nada Vamos por aqui mesmo Se nós formos juntos A gente leva Ui, assim não Beleza 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 Uh, deitei Nossa Nossa Nem vi como é que eu morri agora não Ela me matou Como eu não sei Mas, tá bom Só levar, cara Ou recua ou leva Ou recua ou leva, velho Bertolomeu ali tá na merda Boa Ainda levou, cara Vai levar o tanque Levou o tanque Beleza GG Nossa Agora Recua, gente Recua Quase ganha, bem dizer Beleza Vamos aqui pelo meio Nossa Só um hit Boa Beleza Beleza Mais 11 pontos Daqui a pouquinho a gente pega ouro 3 Estamos quase lá Vamos ver como é que a gente fica Hum 6 barra 3 Bacana até, cara Não vamos tão ruim, não Nosso time jogou muito, cara Muito, muito mesmo Foi muito bom Mas, enfim É isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa partida Tá bom Se inscreve aí Se você não é inscrito no canal Ative aí o sininho Pra receber notificação de vídeo novo Deixa nos comentários O conteúdo Seu feedback Aí, beleza E é isso Só pega o like Pra dar aquela força Compartilha com os amigos aí Também que gostam desse jogo Que gostam de jogar Compartilha nas redes sociais Aí o vídeo Tá bom Que é sempre a ajuda do canal Beleza Obrigadão mesmo, galera Por estar compartilhando Por estar vendo Por estar deixando o seu like Por estar comentando Eu agradeço muito vocês mesmo Se vocês não fossem vocês Eu não estaria aqui E é isso, galera Brigadão Tamo junto Vocês são os caras São as garotas Anuais e falou Tchau 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 Tchau